Olá pessoal do Tocata, eu sou o Diógenes e eu a Débora e a gente está aqui para agradecer a dedicação que vocês tiveram em transformar o nosso casamento em um momento muito especial para a gente, foi muito bacana. Vocês foram muito top desde as reuniões até o dia da cerimônia, as músicas estavam lindas, todo mundo elogiou e foi top. É isso, muito obrigado. Beijo.